Saudações! Certamente você já ouviu falar sobre Elon Musk, o cara que é o nome da Tesla e da SpaceX. Elon Musk que rivaliza aí, pelo menos nos últimos tempos, com Jeff Bezos, o título de homem mais rico do mundo. Elon Musk que é odiado por muita gente e amado também por muita gente. Inclusive, tem uma galera que criou uma mística sobre Elon Musk dizendo que ele seria o Tony Stark da vida real. Nesse nosso papo sobre Elon Musk, nós não vamos simplesmente falar sobre um cara que é um dos mais ricos do mundo. Mas vamos falar sobre uma mente, uma mente que está planejando algo para a humanidade. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte, o que Elon Musk está planejando para a humanidade? Solta a vinheta! Enfim, eu quero aproveitar esse momento do vídeo para dizer uma coisa que é muito significativa. Cara, deixa o teu like. Deixa o teu like porque isso vai fazer com que esse conteúdo apareça para mais pessoas. Nós estamos aí superando a marca dos 30 mil inscritos. Nessa comunidade maravilhosa que você que já faz parte sabe como é que é e comenta e compartilha. Eu sou muito grato por todo esse engajamento. Mas se você está aqui passando, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E nós temos aí uma série de conteúdos bem interessantes sobre um monte de temas como esse. O que Elon Musk está planejando para a humanidade antes. É muito importante a gente tentar entender quem é esse cara. Diferentemente do que muita gente pensa, Elon Musk não é norte-americano. Ele nasceu em 1971 em Pretória, capital da África do Sul. E foi um adolescente introvertido que gosta de videogame e de livros. Ele era um nerd. Foi pela leitura que aprendeu a programar sozinho e com apenas 12 anos criou seu próprio jogo de computador. O Blastar, que vendeu posteriormente para a revista PC and Office Technology por 500 dólares. No game que está disponível online, o jogador controla uma nave espacial e tem que destruir um cargueiro alienígena. É interessante notar que o jovem Musk mostrava interesse pelo assunto que tornaria ele atualmente a figura central na mudança do cenário espacial do mundo. Em 1989, aos 17 anos, o futuro bilionário se mudou para o Canadá e iniciou os estudos na Queen's University em Kingston, Ontário. Dois anos depois, mudou-se para a Filadélfia, nos Estados Unidos, onde se formou em economia pela Wharton School e em Física pelo College of Arts and Sciences. Foi quando ele estava na Filadélfia, em 1995, que Musk criou a empresa que renderia a ele os primeiros milhões da carreira, a Zip2, fundada em parceria com seu irmão, Kimball Musk. A ideia da companhia era oferecer a jornais online um guia de cidades baseado em informações na web. Com 100 milhões de dólares da sua fortuna acumulada nos empreendimentos Zip2 e X.com, Musk fez seu sonho de infância se tornar realidade. A materialização do game Blastar veio no ano 2000 com a criação da empresa Space Exploration Technologies, conhecida pelo nome Fantasia Space X. Já a Tesla Motors, fundada em 2003, é uma companhia pioneira na fabricação de carros elétricos, da qual Musk foi um dos primeiros funcionários e investidores. O bilionário investiu cerca de R$ 7,5 milhões na empresa em 2004 e virou presidente do conselho no mesmo ano e CEO em 2008. A partir daí, a trajetória de Elon Musk é uma escalada de investimentos em empreendimentos e lucros cada vez maiores, o que fez com que esse cara se tornasse aí uma figura de destaque internacional, não apenas pela questão financeira, mas pelo impacto de fato e pela projeção que suas empresas têm, principalmente por estarem na vanguarda. E aí que entra o nosso papo. O que é que esse cara está planejando? Uma das coisas que ele está planejando é o transporte mais rápido do mundo. Um projeto chamado Hyperloop pretende colocar trens em tubos e esses tubos vão fazer com que essa velocidade alcançada por esse meio de transporte seja uma velocidade altíssima. A ideia é eliminar totalmente o vácuo para também destruir qualquer tipo de barreira aerodinâmica. Dessa forma, esses trens poderiam alcançar a incrível velocidade de 1.200 km por hora. Tornando-se assim a opção de transporte de cargas e de pessoas mais rápida, mais ágil, mais eficiente do planeta. Outra visão que Elon Musk pretende transformar em realidade no planeta é Wi-Fi para todos. O projeto arrojado da SpaceX pretende bater a meta de 4.000 satélites na órbita da Terra fornecendo um serviço de internet muito mais eficiente do que o nosso famigerado 4G ou 5G. Seria internet via satélite graças ao tio Elon Musk. O empresário também pretende criar uma superfrota de carros elétricos. A ideia é que a dependência dos combustíveis fósseis seja deixada de lado e que as baterias desses veículos sejam cada vez mais potentes e também com uma durabilidade cada vez maior. Por sinal, o projeto inclui também o abastecimento desses carros a partir da energia solar e também a implementação de inteligência artificial, o que pode fazer com que esses carros sejam autônomos, fazendo com que os passageiros estejam ali apenas curtindo a aventura de estar rodando pela cidade. Uma outra ideia de Elon Musk é fazer com que os telhados de todas as casas possíveis sejam adaptados para a captação de energia solar também. A ideia é uma super popularização do acesso a essas tecnologias que vão converter toda essa energia solar em abastecimento para todos os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia dentro do ambiente doméstico. O cara tem uma visão bastante interessante de sustentabilidade. Pelo menos ele tenta passar essa imagem para a sociedade. E podemos dizer que a cereja do bolo é a colonização de Marte. Inclusive, tivemos aí experiências como o lançamento de espaçonaves, de tecnologias que estão indo para o espaço e chegando até Marte, de uma empresa privada. Algo que é histórico, porque nós sempre acompanhamos a NASA e outras agências espaciais de outros países tentando se aventurar no espaço. Mas agora nós temos uma empresa, que é a empresa SpaceX do Elon Musk, desbravando o espaço. O que isso vai acarretar? Se teremos turismo espacial? Se levaremos pessoas para dar uma volta na Lua? Ou até mesmo ter essa possibilidade de colonizar efetivamente Marte? Um projeto que aí tem uma meta de 2024, a gente ter a possibilidade de ter algo nessa linha do que nós poderíamos chamar de colonização. E se você acompanha as redes sociais e a própria mídia, não é muito difícil encontrar alguma notícia envolvendo uma fala de Elon Musk, que ele também se manifesta muito no Twitter, falando sobre visões do futuro, coisas que ele pretende, coisas que ele pensa. Se esse cara vai conseguir fazer o que ele está dizendo que quer fazer, eu não sei. Mas que isso vem causando reações, polêmicas e sonhos por parte de muita gente, isso é um fato. Enfim, ficou aqui esse papo sobre Elon Musk, uma das grandes personalidades que nós temos na atualidade, e eu quero receber o seu feedback. Você pode deixar aqui o seu comentário, falando o que você acha dessas ideias, dessas visões, desse personagem, se ele é ou não o Tony Stark da vida real, se você ama ou odeia, não importa. O que importa é que você deixe seu feedback aqui. E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima.